Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, pois comigo está tudo bem, graças a Deus. Olha o que eu vou ensinar para vocês a fazer hoje. Coxa com sobrecoxa recheada. E eu mesmo que desossou, gente. Mas antes de começar esse vídeo, gente, vamos me apresentar. Para quem não me conhece ainda, eu sou Eliane do canal de O Tudo. E vai ser parte dessa família você também. Vai ser mais de longas. Bora lá para os ingredientes, para a gente estar fazendo essa delícia, meus amores. Bora lá então. E para o vídeo de hoje nós vamos fazer coxa com sobrecoxa. Aqui eu tenho três sobrecoxa com coxa aqui, ó. Desossado. Eu já desossei, gente. Eu mesma. Eu vou deixar um card nesse vídeo para vocês verem como que desossa coxa com sobrecoxa. Então, aqui eu tenho três peças para fazer nosso coxa com sobrecoxa com sobrecoxa recheada. E aqui eu tenho um recheio. Aqui eu tenho, ó, uma linguiça calabresa, uma cenoura, queijo mussarela. Mas eu já não, tá, gente? Vocês vão rechear com o que vocês tiverem em casa, o que vocês quiserem. né? Um pouco de presunto, uma cebola e um pimentão. Bora lá rechear, gente? Aqui eu tenho um pouco de cordão, que eu vou estar amarrando essas peças. Coloquei aqui um pedaço, gente. Eu vou estar pondo as coisas para rechear. Como eu só tenho três peças aqui, eu posso rechear bastante. Mas se vocês tiverem aí, é, mais frango, pode rechear com menos recheio também. A cebola aqui é pequena e eu cortei ela em... Eu dividi no meio e depois cortei no sentido do comprimento dela. Dando para vir direitinho. Tá. Agora eu vou enrolar aqui, ó. Desculpa, mais um pedaço de cenoura. Cenoura é tudo de bom, né, gente? Eu acho que eu coloquei errado o cordão aqui. Exatamente. Para não escapar nada de dentro. Deixa eu erguer aqui. Isso é assim. Deixa eu colocar de volta. Se quiser, pode estar usando palito de dente também, tá, meus amores? Mas vai ser mais trabalhoso. Não se preocupar aqui com a gordurinha do frango, nem com a pele. Amarra aqui, ó. Se precisar de mais um cordão, vocês colocam mais um cordão. Ah, lembrando, gente, que eu já tinha temperado esse... Estavam amarinando essa... Esse peito, esse... Essa coxa com sobrecoxa. Coloquei aqui mais um cordão para não arrebentar. Eu vou tapando assim na cedeira com... Para colocar o alimento já, gente. Vou pôr a pele para baixo. Aí, depois, eu viro. Outro. Eu dou uma abridinha nele também para aumentar. Ou não vai ser assim. Vai ter que ser de comprimento. Aqui, ó, o cordão no sentido do comprimento. Lembrando também que eu dei uma lavada nesse cordão, tá, meus amores? Deixa aqui. Vou pôr a cebola. Duas cebolas. Duas linguiças. Duas cenouras. Pimentão. Presunto. E o queijo. E a gente não precisa pôr muito, gente, porque vai derreter, né? Você já sabe. Melhor menos queijo. Mais linguiça, mais presunto. A gente amarra aqui, ó. Dá um nozinho assim que dê para puxar depois. Aqui eu deixei o forno também esquentando. Graças a Deus eu consegui arrumar meu forno, gente. Estava me fazendo muita falta. Agora eu vou poder fazer receitinha para vocês no forno. Não que eu não tenha forno, mas o meu forno ele é muito grande. E para fazer coisa pequena assim, é ruim. Vou acabar aqui, gente. Já mostro para vocês, tá bom, meus amores? Me sobrou ainda bastante recheio aqui, gente. Mas dá para me usar para fazer outra coisa, né? Ficar assim, ó, bem recheado. Já deixei o forno esquentando. Agora eu vou levar lá no forno. Vou nesse papel alumínio aqui para ajudar no calor e não fazer muita lambança. E quando eu estiver prontinho, eu trago para vocês, meus amores. Lembrando que na metade do tempo eu vou virar para dourar a pele por cima, tá bom? Fica bem douradinha, lindinha. E aqui, gente, ficou uma hora no forno e na metade do tempo eu virei. Olha só que delícia. Muito facinho de fazer isso aqui, tá, meus amores? Fácil, prático e rápido. Uma delícia, meus amores. Faz aí na casa de vocês e comenta, tá bom? Minha receita. Olha só a suculência dessa coxa com sobrecoxa, gente. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos, comente e compartilhe. Faz aí e me fala. Deixa nos comentários o que vocês acharam desse prato simples que eu fiz, gente, para vocês de coração. Aqui eu me despeço. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!